Eu estou no solzão do cerrado, tomando água da cabaça. É um privilégio andar descalço. Toco o pezão. Andando descalço no cerrado. Eu me sinto privilegiado, abençoado e muito rico. É um privilégio andar barefoot na terra. Andar na terra, andar na grama, andar na areia, andar na praia, andar no rio de água cristalina. É um privilégio, é uma honra, é um milagre da vida humana na terra. Aho!